E aí cara, tranquilo? Espero que você esteja tranquilo porque mano, eu estou de boa Primeiramente, já se inscreve aqui no canal e deixa aquele like que vocês vão me ajudar bastante Hoje eu vou estar reagindo aí mano, a Cante, Flow Fla Flu, produção Xioque Oficial Vídeo Já saiu quase uma semana esse som e eu só tô tendo tempo de reagir agora Rapaziada, antes da gente ir pro vídeo, eu quero passar aqui um recado muito importante Eu mano, gravo um vídeo por dia, na verdade eu solto um vídeo por dia Porque eu já tentei soltar dois, três, quatro, até mesmo cinco vídeos por dia E ficava muito cansativo, não pegava views porque vocês não conseguiam ter tempo pra ficar vendo todos os vídeos E era cansativo pra mim também, que tinha que gravar muito vídeo, editar tudo pra postar Então eu parei com isso e passei a postar um vídeo por dia Porque eu estou falando isso família, vem muita música pra me reagir Eu tenho três tipos de música pra reagir Primeira, dos caras grandes aí na cena, tipo Cante, Jonga, o som da Pineapple Esses caras assim que já são estourados Tem o som deles que sai pra me reagir Tem os pedidos de inscrito Que eu mando o salve Geralmente é o som as vezes que já saiu há dois, três meses Porém que eu nunca ouvi Há um inscrito, pede Eu vou lá, gravo o react e mando um salve E tem mano, a rapaziada do trampo independente Aquela galera que precisa de uma moral Galera que tá começando no corre agora Precisa de uma força Ou até mesmo já tá mano Porém não tem tipo assim, aquele reconhecimento ainda devido Então mano, tem os caras já estourados na cena Tem os pedidos de inscrito E tem a rapaziada do trampo independente Eu posto um vídeo Como é que eu vou atender todos esses públicos de uma vez só Não tem como mano Então eu tento intercalar da melhor maneira possível Essa semana eu postei seis vídeos de trampo independente E hoje eu tô soltando o docante Então eu fiz uma semana de react da rapaziada do trampo independente Agora eu vou fazer da rapaziada que já tá tipo estourado na cena Eu tenho que mano, intercalar da melhor forma pra atender todos os pedidos Então tenha um pouco de paciência Tenha um pouco de calma Se eu não reagir a um som que vocês pediram mano Não é por maldade É porque eu não tenho como de fato, certo? Espero que vocês me entendam Então sem demora, porque eu já falei demais Roda aquela vinheta Vinheta de lei, então aperte o play 9-1-1 O que você tem? Choque beats cara! Seu mês eu martelo, meu mês eu martelo Seu personata lembrou, mexo na certa Essa é sua parada Ouvi o seu trap, dois minutos de nada Te ataco na track, eu troco de nada Só porque minha produção de videoclipe ficou atrasada Estou em um dia de injureca, sou mais o Amiri Então foda se lhe ouvir, quando ele me ouvir Vai fazer pi 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 Oxi! Vocês são levinho, ó Pra treta que é vim, pode Só não esquece o pote Te farei sangra até que esgote Oh my god Não ligo pra sua bi pi pi Suas joias ou seu rap de buceta Foda-se o valor das suas correntes Elas perdem o brilho facilmente Quando são guardadas na gaveta Quis cantar amor, o público suplica treta Isso não é pessoal, deixa o pessoal explicar treta Mas a real é que tô cansado Dessas bandinhas que passam mais tempo Fazendo a unha do que a própria letra Sigo raiva e conta a calma, tô imune Prepejo luz no fim, olha que nem olhei túneis Sem bt fofinho, minha vida não é luna e túneis Faço cracking, fazem feat com crack Cantando o enão da guerra com alto túneis Oxi, oxi, ei xó Por favor, você nem perre Você nem perre, bt é style Vê se eu gravei, cê não erre Vê se não erre, eu tô suave Pudindo que pego a Carla Paz A Carla Paz Por que que estamos que emana assim? Essa porra é a SMR Hum, lararara Aventureiro como ela Bom, mano, na moral Tá deixando o cinema vazio Legal seu som, mas foi 10 a 0 pro beat Sua guerra, mano, é contra quem? Pra estar com esse arsenal de ar-summit Oxi Cante a pela pra matar esse pela Que tá dando pala Apagando de tala Se achando rico Sua cara tá na tela Sua falsa pala tá na cara Desde quando aplaudimos Talarico quer me alcançar Então pedala Plonatura igual pedala Plantando rimas Que te levaram para bala E não para bala E não para barra O que eu vejo é um bando de pôneis Mentindo sobre pegar as cabalas E essas mentiras quando vai acabar Elas tão clichê quanto mandalas Nunca será um Mandela O rap Quem me resta lá Nem troca de escala Que eu tô aqui o tempo todo Pra minha vida Um penhasco Esse daqui Se não escala Desse daqui Se não escapa O público O dia diz É o que todo mundo diz Mas se eu não fizer esse mesmo O público dá um tapa Por isso que o Cante topa Minha mente será multada Poda Se não tenho cartas Pontos que eu vou perder Parando o rosto de outro cara Pra meu rap é uma escola Seu falta O chicote Estrela Quando eu termino Uma track Comemoro com a Estela Mantendo outras no chão Objetivo nas estrelas Essa letra eu fiz brincando Mas sei que ela é muito foda Por isso que o Cante é vassala Ficou foda, madrão Seu mês é uma artela Meu Jays é uma artela Seu Grayson na tela Impromeixo na certa Essa é sua parada Ouvi o seu trap Dois minutos de nada Te ataco na track A troco de nada Só porque minha produção De videoclipe Ficou atrasada Aí, Gabriel Tem moral, mano Você atrasou a porra Do clipe de depressão pós-arte Ó Merda que eu tive que fazer Mano, esse vai dar uma dor de cabeça Mas Fuck you, baby É isso aí, família Estamos de volta, mano E esse foi o som do Cante Flow Fla Flu Produção do Chioque Rapaziada Sinceramente Eu não planejei isso aqui, certo? E eu, mano Vou, tipo assim Puxar desse som Uma linha Pra mim Tocar no assunto Que É uma coisa que tá acontecendo Aí na cena Quem acompanha a cena Do rap nacional Tem visto Como é que eu posso começar A falar disso, mano? Porque como eu não planejei Isso aqui Vai ser, tipo No improviso O Cante, mano Quando ele lança um som Que não é ataque pra ninguém É um som Por lançar assim Não bate tanta views Eu já percebi isso A galera gosta de ver O Cante fazendo diz, sabe? Ele fazendo o som Por exemplo Quando ele fez aquele Tá aí, ainda tá aí Bateu muitas views Que o Shot Bateu até views Legal Porque parecia também Que era um pouco De ainda complemento De diz De tá aí, ainda tá aí Quando ele lançou Ops Que foi aquele Diz pros caras Lá do Nordeste Bateu muitas views Quando ele lançou Um som lá chamado Cupcake Não bateu tantas views Aí, mano Esse som pegou Bastante views E eu Não, tá pegando Na verdade Bastante views E eu falei Mano, o que que tá acontecendo? Não que o Cante Não possa pegar views Tava pegando Um número de views Grandes E aí eu percebi, mano Ataque Vamos dizer assim Pra galera da Levem Mob Eu li o vídeo Do som Mais e Magiella Não sei pronunciar direito O cara tava até me zoando Que eu falei Mais a Magiella Mas ele foi lá, né Ele meio que imitou Um pouquinho ali Do começo do refrão E falou Do som dos caras Como ele mesmo citou na letra A troco de nada Ele simplesmente Foi lá e fez E ele ainda falou No final Mano, isso aí vai dar Uma dor de cabeça Porque ele do nada Fez um som Atacando os caras Parece que ele tá querendo Criar, mano Uma tretinha ali Os caras com certeza Deve depois Vão responder Ele vai responder E vocês sabem Como é que vai continuar Essa história Agora, o que que eu queria falar A cena do rap nacional Mano, tá ficando Uma parada muito louca Por quê? Uma coisa É tipo assim Um cara fazer um som Diz pro outro E aí o outro responder De forma lírica, mano Um rap Ataca o outro De forma lírica Porém, mano Isso já tá passando Um pouco dos limites Quem lembra da Sulicídio Que estourou Bastante sucesso Que o Diomedes e o Baco Atacou vários caras do sul Do sul, não De São Paulo Do Rio E aí, tipo Estourou Os caras alguns Responderam como Costa Gold Como nocivo Aquele ataque lírico E acabou naquilo, sabe? Teve os moleques Lá do Nordeste também Do PR Kila Que tentaram fazer esse ataque Que o Kant respondeu Com o som Ops Que atacou Atacou de lá Morreu Teve o Thay Ainda tá aí também Como eu tô no som Do Kant Já vou lembrar Atacou o Kant Atacou o Thiaguinho O Krauk E aí os caras respondeu Acho que o Krauk também Com o som Ego Trip Respondeu E morreu O que eu falei Que eu queria puxar Desse som Uma corda, mano Pra entrar nesse assunto Do Menotod E do Rafa Moreira As coisas tão passando Do limite Uma coisa Quando o MC Ataca o outro Na forma lírica A disputa lírica ali Sabe? Agora, mano As coisas Querer passar um pouco Além disso Querer já envolver Lá do pessoal De querer bater De querer matar Pra quem não sabe Pra quem não tá ligado Que eu acho meio difícil O Rafa Moreira E o Menotod Um vem afrontando O outro aí Ameaçando com arma E aí também envolveu O Berco Então, mano Isso aí já tá passando Um pouco dos limites Eu puxei desse som aí Pra falar disso Porque ele meio que Situa ali a Levin Mob Então, tipo Isso aí pode já gerar Uma tretinha em breve Tipo assim A galera que curte o rap Vocês sabem que A gente influencia De forma grande Nisso tudo acontecer Porque se a gente Para de dar moral Pra isso Isso para Por que que isso aí Continua? Porque nós Como o público Da moral Rende Sabe? Rende views Pra esses artistas Então eles vão lá E continuam com essas palhaçadas Vamos botar a cabecinha No lugar Vamos ver É isso mesmo Que a gente quer Ver artista de rap morrendo? Eu acho que não, né, mano? Uma disputa lírica Saudável Vale a pena Faz parte da cultura Isso sempre existiu De tempos Agora quando o bagulho Já ultrapassa Querer matar e etc Já não fica legal Então vamos pensar direitinho Certo, rapaziada? Essa é minha visão Minha opinião Sobre o som do canjo Eu nem falei tanto Eu puxei desse negócio Pra se estar nesse assunto Do ponto de vista Certo? Foi tudo aqui de improviso Eu nem combinei nada Pra falar isso Não tenho nada escrito aqui Se eu viajei Em alguma ideia aqui, mano Me desculpe Mas é isso que eu penso Tamo junto Se inscreve aqui no canal Deixa aquele like E é nóis